O verdadeiro sentido do Natal qual é Lembrar o nascimento de Jesus de Nazaré Deus enviou seu Filho, abençoou José e Maria E agora abençoa as nossas famílias Natal de fé, de união Deixe essa luz de paz acender seu coração Natal de amor, de comunidade Natal de fé, feliz Natal de verdade O verdadeiro sentido do Natal qual é Lembrar o nascimento de Jesus de Nazaré E do começo de tudo Deus amareceu O anjo anunciou Deus enviou seu Filho, abençoou José e Maria Promessa de libertação Família Vem nos trazer a salvação Minha esposa está grávida Tem algum lugar para a gente passar no interno? Infelizmente não temos Meu marido não gosta de receber visitas Não tem, eu não gosto dele E infelizmente é um pouco mais Mas eu não aprendi lá em uma vida Eu tenho certeza Claro que é muito simples Mas eles vão brincar bem Como eu não me desvaiar, ela está de arte Mas eu não vou ouvir essa mulher De outra Ou da colher E o Parque nasceu na terra Nasceu na terra Nasceu na terra Amém. 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 O verdadeiro sentido Do Natal qual é Lembrar o nascimento De Jesus de Nazaré Deus enviou seu filho Abençoou José e Maria E agora abençoa As nossas famílias Natal de fé De união Deixe essa luz de paz Boa noite, mundo! Sejam bem-vindos ao Natal de fé Vamos ensinar um pouquinho Quem quiser saber quem sou Canta pra mim, vai! Olha para o céu azul Canta pro João, canta pro João Vem ficar junto comigo Tá bom, chega, chega A vi sonora Vamos embora Batendo asas Por sobre as casas Em migração A vi sonora Saiba que agora Não há saçura Nem tem a dor A vi sonora Vai lá, para Que a liberdade Será verdade Se tu quiser Toca, 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 toca Toca, toca, toca Uma maneira pra mim Eu não quero nem saber Se o baile já gerou Toca, 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 toca Uma maneira pra mim Eu não quero nem saber Toca, 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 toca Uma maneira pra mim Eu não quero nem saber Se o baile já gerou Que ilumina minhas coisas Que não tem a minha vida Sobra, a igreja Que a morra é nossa Senhora de rapaz Meus desastros Serem os que estão na baiana Vamos aplaudir Vem a sentir A paz que existe Aqui no campo O ar é puro E a violência E os passarinhos Cantam ricos No rumo ao mar O chimarrão Tem o sabor De esperança Que a criança Traz o fundo No olhar Passou o tempo E você ainda é Minha guria Meninas, os meus olhos Paixão, coração Minha rima Meu poema Meu canto Tem harmonia Tem harmonia Amém. 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 Amanhecer Como todo dia Nasce Novo em cada Amanhecer 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 Feliz 2020 Obrigado 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 Muito obrigado O verdadeiro sentido Do Natal qual é Lembrar o nascimento De Jesus De Nazaré Deus enviou Seu Filho Abençoou José e Maria